Cortes do programa. Cresceu o canal Cachapeta Corda, já tá com 10 mil seguidores, 10 mil inscritos e tá indo, tá indo numa cavalgada rumo às estrelas. Uma cavalgada rumo às estrelas. Talvez por isso que é bom o cara sair às vezes. Exato. Tá entendendo? Pra sentirem a tua falta. Pra sentirem a tua falta, exatamente. Isso é bom no casamento de vez em quando também. É bom pro casamento, mas ainda estamos difícil disso, estamos longe disso. Tem que ter um relacionamento muito confiável. É, e tem que deixar do lado de fora algumas coisas que incomodam muito a gente de uma forma geral. Você sabe como é que é ter um relacionamento aberto? Eu não sei. Não, nunca tive. Nem eu. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que teve, mas aí a mulher dele engravidou e aí terminou. Acabou o relacionamento aberto. Mas engravidou dele ou do outro? Não, engravidou dele. Mas engravidou de três ao mesmo tempo, tipo cachorro, assim. Nasceu um sorvete napolitano. Saiu um de cada pelage. E pararam imediatamente no momento que descobriu a gravidez? Não, a gravidez muda a cabeça da pessoa. Ah, a cabeça. Aliás, tu deve saber, tu também, que tu é do interior, mas tu é, tu vem muito cedo pra capital. O Alcemar acho que viveu mais essa coisa do campo aí. É verdade que o cachorro, que a cadela pode engravidar demais de um cachorro? É verdade. É raro, mas acontece. Eu tô falando, essa pergunta é séria, tá? É sério? Os óvulos. Eu tive uma cadela chamada Leste. São óvulos e chanfles. O cara que inventou o filme Leste, ele passou em Negrete. E ele pegou o nome na nossa casa. Sim, a tua cadela era mais antiga. Mais antiga que a Leste, é, exatamente. E aí eu e meu irmão, quando a Leste tava no CIL, o nosso pátio... O teu irmão é o gordo? O gordo. Tinha um portãozinho bem baixinho, no máximo na altura dessa mesa aqui, ó. No máximo na altura dessa mesa aqui. E aí eu e meu irmão pegávamos uma mesa de botão, que a gente tinha... E se escondia atrás da mesa de botão com todos os chinelos da casa. O que que acontecia? A Leste no CIL, os cachorros pulavam e invadiam o nosso pátio. Pra comer a Leste. Pra pegar a Leste. Claro. Entendeu? E aí na hora que os cachorros estavam chegando perto da Leste, eu e o gordo saíam de trás da mesa de botão, que tava sendo usado como uma trincheira da Primeira Guerra Mundial, e cagava de laço os cachorros. E o gordo tinha 10 e eu tinha 13. Ou o gordo tinha 9 e eu tinha 12. Mas os cachorros não eram brabos, não avançavam vocês? Não, mas aí que tá, né, cara? Na gritaria. Eles saem correndo na gritaria. Nós tava numa trincheira, bem defendida. Trincheirado com os chinelos. Só que às vezes não dava tempo e um cachorro pegava e grudava na Leste. Você sabe que os cachorros grudam, né? Você cola. De costas, um pro outro. E aí era horrível, porque o cachorro saia disparando, carregando a Leste. Era uma cena horrível. E sangueira, né? Sai sangue. Aliás, falar em cachorro, a gente teve uma experiência... Cara, como guri é uma coisa absolutamente estúpida, né? É. Era a diversão, era o divertix do dia. É, era uma falta de noção, né? Deixa eu contar pra vocês, porque a história é boa. Esse final de semana a gente foi numa ONG aqui em Porto, aqui em Viabão, na verdade, chamada 101 Viralatas. A gente, eu e a minha mulher. É uma ONG, Basile, exatamente. Fundação. Os cachorrinhos todos moram lá. Eles ficam, são resgatados pelas pessoas. É tipo a gente. Tem um médico lá pra ajudar, pra dar o remédio. Então é tipo a gente. É, eles dão comida pros moradores lá. Legal. Eles dão banho, dão banho, dão... Não dão banho, Basile. Eles arrumam todo mundo lá, deixa lá. E a gente foi participar de um negócio dessa ONG aí, do 101 Viralatas, que era o Viralata Day, que tu pegava o cachorro e passava o dia com ele. E depois ele não via. Viralata Day. Então tu levava o cachorro que tava ali pra ser adotado, pra tomar um banho, dava um carinho, deitava no sofá pra ver televisão, pra incentivar a adoção de cachorro. E a gente pegou uma cadela, Graciosa, que tava morando lá desde que era filhote. Botava a Mumu no Tico. Passamos uns dias assim, bisco com a Graciosa. Ajudamos a Graciosa. A Graciosa nem queria, nem... Só queria dormir. Era uma graça mesmo. Ela só queria dormir, ela ficava quietinha e tal. E ontem a Ju, a minha mulher, foi devolver o cachorro. Foi levar o cachorro de volta. E a dor no coração? A dor no coração é horrível, né? Porque já tem... Aí ela já passou na cobase, já comprou as camas, ração, porque a culpa bate. Naquela hora tu pensa, se eu devolver vai ficar ruim. Então tu ajuda, aí é bonito. Graciosa voltou de óculos Louis Vuitton. O nascimento desse sentimento é dela, né? Grande talento, sabe? Esse nascimento de ajudar o próximo, ele nasce num lugar bonito. A gente tem que aproveitar esse timing, porque ele não durou o tempo todo. Um dia tu vai saber o que é esse sentimento, Arthur. Aí ele chegou no lugar com a Graciosa e tava vindo um outro cachorro ser devolvido. A pauleira fechou. Fechou o pau. Ela foi separar e tomou uma mordida no dedo. Teve que ir pro hospital fazer injeção tetânica. Quase perdeu o dedo, não deu pra fazer ponto, porque esmigalhou a pele pela volta. E agora ela tá em casa. Tu viu como deu um plot twist, quando eu trouxe você do lugar pro braço? Tem umas coisas que só acontecem com a Juca. Viu como uma coisa começou no lugar e veio pro outro? Não foi a Juca aí um tombo naquelas correntes ali da saída aquela vez? Não é que caiu um tombo. É um dos maiores vídeos da história do Manifesto. Viralizou no Reddit. Que baita tombo. Mas é uma coisa maravilhosa. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a vida, meus amigos, ela dá uma guinada que tu não espera pra que lado. Tu pensa o quê? Que eu tô ajudando os cachorros, eu tô passando o dia, eu tô chegando aqui. A última é que nem o padre Marcelo Ross dizendo. Um dia quando um cachorro chegar em você, e olhar você no olho, você olha bem no olho dele. E você pensa em Jesus. Aí corta o vídeo pra um vídeo, três meses depois ele todo roxo, com o braço com uma faixa, hein? Fui atacado por um pitbull do lado da casa da minha mãe. Então tu nunca sabe. Hoje eu vi uma notícia muito boa, quer dizer, ela é muito boa porque ela é muito boa porque pode ganhar o prêmio. Aquela da rapaziada amarrada em cima do carro? Não, o prêmio, a prêmio, como é que é aquele? O awards? O Stephen Hawking, não? Não. É o... O oposto disso. Darwin Awards. O Darwin Awards, né? É um cara que fez propaganda pra não usar máscara durante 40 dias vezes 4 nos Estados Unidos. E o cara morreu de Covid. É, isso acontece. Isso é um prêmio awards, né? Pra temporada, né? Inteligência. Mas eu acho que boa parte da população vai sendo limpa pela lei de Darwin, que é do tu eliminar o incapaz, entendeu? O incapaz, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma selfie na beira de uma janela encostada sentada na janela. Selfie mata mais que o tubarão. E ele já cai, já morre, já é menos um ser humano pra passar essa genética. Aliás, aí a vida é tão filho da mãe, tão filho da mãe, que a gente precisa fazer um brinde pra um dos maiores filhos da puta que a gente conheceu. Era um grande filho da puta mesmo. O adorável Magro Lima. Então, um brinde ao Marcão. Deve estar lá em cima nos acompanhando. Brinde duplo de ceva e de uísque. Adorava o Caixa Preta. Me deu os parabéns pra quem entrou no programa. Marcão, pra ti, cara. Beijo pra ti. Onde que estiver aí. Nós vamos continuar sendo os filhos da puta que tu mereces que ele seja. Nossa, faleceu o Marcão? Faleceu, você, Marcio. Que foi, Marcão? Ele daria risada disso aí. Que porra, daria muita risada. A gente viveu uma tarde meio inacreditável com a viúva, né? Acreditável isso, né? A gente chamava a Liz de viúva no pós, né? E a gente, cara, Pedrão, a gente só ficou dando risada lembrando a história. Que do caralho. Sabe? Tipo assim, no meio da... Óbvio que é uma dor precoce, uma saída inacreditável de um cara tão mágico, né? Mas a gente só ficou relembrando a história que o Marcão demorava pra chegar na Liz. A Liz foi numa festa... Levou o Marcão numa festa. Lá na... O que a gente fazia a apresentação do... Só pra mais primeiro lugar. A P do Pilar. Não, não, tá? Não, antes lá. Valen. O Valen. Que tinha já matemática, blá, 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 né? E aí, a Liz chegou pro Marcão e falou assim, Marcão, eu vou no banheiro lá em cima que é mais vazio. Tipo assim, me segue. E aí subiu. Não, não, falou me segue. Eu vou lá em cima no banheiro que é mais vazio. Nunca tinha ficado. Aí passou cinco minutos, dez minutos, nada. Aí desceu e aí... Tava estranhando que eu não voltava nunca. Mangolão? Cara! Que mangolão, cara! Mangolão completo. Sabe? Tipo assim, sabe? Mangolão completo. E aí ficou só nesse climão assim que ele merece. Ele merece. Mas sabe que o Alcemara, eu tava preocupado se o Alcemara ia reconhecer a morte. Vocês viram um podcast que teve essa semana do Carioca e do Bola? Sim, sim, sim. Que eles receberam uma pessoa... Eu acho que aquela mulher fez uma maravilhosa piada e tá todo mundo vendo ela. Eu acho que é piada, cara. Eu acho que é personagem. Ela é um personagem. Só que viralizou. Como se não fosse. Igual ao Alcemara que às vezes esquece que a pessoa morre. Que era a Galeade que nós fazíamos no pretinho com a morte, com, sei lá, lembra da vez que vazou a informação? Morreu chorão. Não, que o, sei lá, o Lulu Santos é gay. Sim. Sabe? A gente foi pego de surpresa. Não, é que saiu duas notícias que o Lulu Santos era gay e tinha 65 anos. A gente pegou de surpresa que ele tinha 65 anos. Inacreditável? Inacreditável. Não parece. Eu achei que ele tinha 51, 2. É fato mesmo. Porque...